Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você já sabe, chegou a mais um Top 100 Arte. E o nosso artista de hoje foi aluno de um pintor que nós já vimos há umas semanas atrás. Sabe quem? O Davi. E tal qual o seu mestre, ele também foi um pintor neoclássico, ou seja, que de certa forma retomou aqueles ideais greco-romanos. E ele, sabe como é o seu nome? Jean-Auguste Dominique Ingrid. Ele é mais conhecido como Ingrid e ele teve duas grandes obsessões. Na verdade, uma relacionada com a outra, bom, vamos ver e vocês já vão entender. Uma delas era alcançar a perfeição artística. E isso muitas vezes não estava relacionado em retratar a realidade. Se ele, para alcançar essa perfeição que ele buscava, ele necessitasse alterar essa realidade, gente, ele nem pensava duas vezes. E você já vai entender aí o que significou isso nas suas telas. E a segunda obsessão eram os retratos de mulheres. Entre essas mulheres de costas, uma das minhas favoritas é a Grande Banhista, ou Banhista de Valpinçon, que foi pintada em 1808 e se encontra no Museu do Louvre. Como a maioria das grandes obras do Ingrid estão no Museu do Louvre. A gente vê um contraste super bonito entre essa cortina verde, os lençóis brancos. E aqui já dá para entender que a perfeição muitas vezes se distanciava da realidade dos modelos reais. Por quê? Dá uma olhada. Para obter as linhas que ele queria, o que ele fez com o corpo da mulher? Aumentou as suas costas. Mais diferente dos maneiristas que nós vimos também já no Top 100 Art, ele não fazia essas distorções anatômicas para instigar o espectador de maneira nenhuma. O que ele queria era alcançar essa perfeição e por isso ele utilizava esse meio. Mas ele queria que o espectador, que fosse tão bem feita essa construção, que o espectador tomasse aquilo como natural, como real. Aqui a gente vê uma cena bem intimista, né? Mas ele gostou tanto do resultado obtido que muitos anos depois, já com mais de 80 anos, ele voltou a pintar esse personagem dentro de um outro quadro que se encontra no Museu do Louvre, que é o Banho Turco. Outro quadro que também está no Louvre é essa obra-prima do Ingris, A Grande Odalisca, que ele pintou em 1814, mas que foi apenas apresentada ao público em 1819. E nós já vimos, de certa forma, essa tela aqui também no nosso canal de arte. Você lembra? Ela aparece no vídeo da Guerrilha Girls. Depois dá uma olhadinha no vídeo que você vai entender a relação do Ingris com as Guerrilhas Girls. Esse quadro, ele foi pintado para a Caroline Mujá, rainha Caroline Mujá, rainha de Nápoles, irmã de Napoleão, e que foi uma das grandes mecenas do Ingris, ou seja, que patrocinava o Ingris. E aqui a gente vê novamente esse embate entre a perfeição e a realidade, porque a nossa mulher tem entre 3 a 5 vértebras a mais, ou seja, tem uma outra distorção também. E seu quadril tampouco se encaixa com o seu corpo, o tamanho do seu braço também é muito longo, não podia ser assim. E tudo isso, o que ele faz por quê? Para alcançar a perfeição. Apesar de tudo isso, gente, esse quadro é considerado um marco fundamental na história desse gênero pictórico que é o nu. E quando ele foi apresentado em 1819, hoje a gente sabe, né, eleva esse quadro, assim, todo mundo ama e tal, mas quando ele foi apresentado em 1819, gerou um escândalo tamanho, como o escândalo de hoje, assim, as pessoas não sei, elas não se acostumam com a arte, é uma coisa louca. Ele foi apresentado no Salão de Paris e as pessoas ficavam enlouquecidas com esse erotismo, assim, mas principalmente pelas distorções anatômicas, gerou uma polêmica tremenda. A gente vê um erotismo contido, né? Sempre está nos quadros do Ingress esse erotismo. E esse erotismo também está contido em objetos que circundam essa mulher. Objetos com diferentes texturas que remetem ao quê? Ao prazer do tato. Ou ao prazer do olfato, como o incenso. E tem uma coisa muito curiosa na forma que o Ingress trabalhava. Ele não modelava seguras. Lembra quando o Michelangelo pintava? Ele modelava, dava esse volumezão, assim, pra aumentar essa sensação de profundidade. Ele não queria aumentar essa sensação de profundidade e perder a bidimensionalidade, porque pra ele o desenho era o mais importante. E também pra não perder essa sensação da bidimensionalidade, a superfície pictórica tem que ser super lisinha. Você não pode ver o gesto, a pincelada do pintor nessa superfície. E por que eu falo que isso é muito curioso? Porque essa tendência a... Apartar a tridimensionalidade é algo que vai ser muito típico daqueles movimentos modernos que vão começar no finalzinho do século XIX e no comecinho do século XX, que são os ismos, né? Impressionismo, copismo, fovismo. Então, isso... A gente vê como ele foi visionário pro seu tempo. Essa tela da grande Odalisca, ela entrou no Museu do Louvre em 1899. E se encontra nesse museu até hoje. Como todas as grandes obras do Ingress, a gente pode ver no Museu do Louvre. Tem obras no resto, em outros museus, tem. Mas é como... Quando você quer viver lá, você tem que ir no Prado. Se você quiser realmente conhecer o índice, tem que ir no Museu do Louvre. E ela teve uma companhia. Em 1907, penduraram junto a ela outro grande nu e polêmico nu feminino, que é a Olímpia de Manet. Mas, hoje, a Olímpia não se encontra mais no Museu do Louvre, e sim no Museu do Orsé. E eu já falei sobre ela naquela nossa série Guia do Museu do Orsé, ou na Viajando no Impressionismo. Nenhuma das suas séries, eu vou colocar pra você o link na descrição desse vídeo. Porque já no próximo vídeo, a gente vai mudar de tônica. Nós vamos ver um pintor que foi o oposto do Ingrid e do Davi, mas que, infelizmente, morreu muito, muito cedo. E eu amo esse pintor. Esse pai é muito maravilhoso. E pra você não perder, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com os seus amigos. E, de qualquer maneira, já te aviso, tô tentando colocar todo domingo um vídeo novo do Top Sem Arte. Mas, durante a semana, tem outro vídeo sobre experiências de viagem pra te ajudar a planejar aquela tua viagem dos sonhos e também outro vídeo de arte de uma das séries do nosso canal. E hoje eu te deixo aqui das Canárias, onde ainda o verão não nos abandonou, com um beijo enorme no teu coração.